E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje em um lugar diferente, estou no Natel em Santa Rita do Sapucaí e estou gravando esse vídeo aqui para vocês para falar um pouquinho do Power BI Bom, muita gente tem perguntado aí, eu tenho perguntado ao pessoal o que eles acham de dificuldade para entrar no Power BI quais são as barreiras que eles têm enfrentado com essa ferramenta e uma das coisas que mais o pessoal falou no grupo do WhatsApp que a gente criou só para falar de Power BI é quanto a dificuldade de criar os indicadores, criar os gráficos então, não é dificuldade técnica não é como saber usar o ETL, saber usar as funções DAX pelo que a gente entendeu, esse não é o mais complicado até então é claro que quando a gente vai aprofundando sempre tem um pouquinho mais de dificuldade em algumas funções DAX mais avançadas algumas fórmulas no M também e alguns visuais também bem mais complicadinhos, digamos assim para a gente colocar nos nossos painéis eu vou começar então essa série de vídeos onde eu vou dar dicas então hoje aqui não vai ter nenhuma aula não vou nem mostrar o Power BI vai ser só a minha cara mesmo e a primeira dica que eu vou dar para vocês é o seguinte conheçam os seus dados eu acho que esse é o passo principal então não adianta você querer abrir o Power BI e sair importando dados para ele direto se você não conhece os dados então acho que você precisa passar um tempo entendendo esses dados entendendo qual que é a importância deles entendendo o que é o seu negócio e o que você tem de informações esse é um detalhe muito importante as pessoas simplesmente querem abrir e arrastar informações para os gráficos e gerar painéis e aí que gera grande dificuldade então a dica de hoje é conheça seus dados para, analisa olha quais são as informações mais importantes e também pense em outra coisa que é extremamente importante que é a confiabilidade dos números dos dados dos valores como um todo não adianta nada você fazer um ETL muito bom você usar as fórmulas DAX as funções DAX de maneira perfeita se os dados não são confiáveis então a primeira coisa que você tem que fazer é garantir a confiabilidade dos números garantir se realmente aqueles números que estão no sistema ou que estão vindo eles estão corretos isso é muito importante senão você vai criar o painel mais legal possível com uma didática interessante com visual atrativo e você não vai conseguir atingir seu objetivo que é pegar aquele dashboard e usar como tomada de decisão então pense na confiabilidade desses dados analise isso também que é muito importante pode parecer óbvio pode parecer ah, mas está vindo do sistema está vindo tudo certo não é sempre assim tá? vários clientes que eu atendo tem problemas com os dados então a partir do momento que você faz um dashboard e esses dados eles estão não tão confiáveis isso fica escancarado e aí que é um grande problema o cliente vai falar opa, mas esse gráfico não está legal mas na verdade os dados estão vindo do sistema e isso acontece com frequência o dashboard ele deixa muito claro ele escancar para a pessoa como estão os valores então muito importante essas duas dicas que eu dei conheça suas informações e garanta que elas estão vindo de uma fonte legal de uma fonte confiável tá? depois a gente tem uma série de outras dicas que eu vou dar para vocês que são preparos para a gente conseguir entrar no nosso nosso painel em si então antes do Power BI antes de qualquer ferramenta de BI ou que seja o próprio Excel nós temos que garantir essas informações que eu estou falando para vocês e também pensar no cliente quem que é o cliente que vai usar essa informação isso é muito importante cliente interno cliente externo que nós temos que pensar no processo tá? mas eu vou falar mais disso no próximo vídeo tá bom? espero que vocês tenham gostado aí pessoal comentem aí embaixo o que vocês acharam deem dicas sugestões que a gente vai gravar uma série de vídeos legais aí e também tem um capítulo novo no livro que eu vou colocar algumas dicas legais que o pessoal sujeira para a gente tá bom? beleza pessoal obrigado até o próximo tchau tchau